Salve, salve, pessoal! Bom, tá eu, o trancha do meu irmão, e os moleques da equipe. O Davi tá dormindo, mano, de novo, ele não quer. Eu chamei ele pra ir gravar vídeo na minha casa, e ele não foi. Então a gente vai trollar ele mais uma vez. Na última vez ele ficou uma semana sem falar comigo. Acho que agora vai ficar um mês. Vai embora, vai embora. E morreu. Olha, eu tenho um cara muito bravo de ser, enchei a mão de mim, cara, velho. Não foi, né? O senhor, o senhor. Não, olha que trouxa, ele ainda tá rindo do Davi, mano. O Davi tá tendo... Ó, todo mundo tá nessa pegadinha. Bora, vai lá, deixa eu falar com ele. Davi, a gente veio aqui lá pra gravar vídeo. Acabou sendo gravado. Bom, isso vai dar merda. Tenho certeza que vai dar merda. Já avisei que vai dar merda aí. Mano, acho que eu vou perder meu amigo. Tá com medinho. Mano, Davi, eu sei que você vai ver esse vídeo depois, se é meu melhor amigo, mano. Não fica bravo comigo, por favor. Por favor, mano. Como você se sente fazendo isso com o Davi? Eu não fiz. Ó, o cara tá passando mal. Ó, o cara tá passando mal. Quase que teve um treco. Mas foi você que fez o negócio. Não, você que falou, vamos chamar o Davi. Eu falei, mas o Davi não tá dormindo? Você falou, não, a gente acorda, coloca no vídeo no vlog. A gente vai trollar ele de novo. Ai, Ana. Eu não falei isso. Peraí, desculpa. Não fui eu, é, foi você. Ó, ele desmaiou lá. E morreu. Então, Davi, depois vai lá em casa pra gente gravar o vídeo das fãs. Por favor. E é isso aí, gente. Espero que daqui a um mês o Davi volte a falar comigo, porque... Eu já não tenho muito amigo e o que eu tenho, meu irmão ainda faz um negócio desse. Eu não sei, vai te dar um ano. Vou embora, velho. O Davi é o tipo de moleque, ele não sabe brincar muito. Por exemplo, ele corria com o facão lá atrás das pessoas quando eu era pequeno. E ele tá com muita, muita raiva. Então, a gente tá indo lá, pequeno, pra ver se nós tá aí, desculpa, pra ver se ele fala com nós. Vamos ver, mano. Se ele pegar a faca e ficar no custo de alguém, não tem culpa. Então, eu vi. Pega aqui fora, por favor, Davi. Davi? Fala, Davi. Gente, então, não sei o que vai acontecer. Realmente, o Davi não vai falar com ele por muito tempo. Eu vou ter que deixar o portão trancado pra ele entrar na minha casa e quebrar um copo na minha cabeça. Porque ele é desse tipo. Meu, ele tá na casa dele do jeito que nós saiu daquela hora, né? Já faz uma meia hora, já. Ele tá assim, ó. Nem mostra a cara. Não, não quis, tá sus... Mentira, nós quis, vai. Agora que nós ia gravar na sua casa, já não vai dar. Vai ter que gravar na minha mesmo, com a câmera ruim. Ah, Davi, velho. Fica aqui embaixo no gostei. Se inscreve no meu canal, que cês tá ligado. Tem sempre vídeo assim, de jeito que cês vão gostar, hein? Não deixa de se inscrever no meu canal, fechou? Ah, táding, né? E aí 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 E aí